Rui, estamos aqui no dia 2 do Everest Poker European Cup e tu terminaste agora a tua participação em 32º lugar. Qual é o balanço desta experiência? Uma experiência à retira. Espero voltar mais vezes a fazer o termo mais ao meio. Isto é um mundo disto, estamos aqui com muita gente a apoiar-nos lá fora e conviver fora disto também é um mundo disto, não sei o que é que diga, porque isto separou as minhas expectativas. Quais são agora os teus objetivos com o Poker? É continuar a construir a minha banca para poder alcançar os limites, também jogar mais free-roles que deem acesso a turnéis assim ao vivo pelo menos para ver se consigo ganhar melhor mais ao vivo. Então o objetivo foi cumprido? Foi, definitivamente. O meu objetivo era nem ser bolha nem ser o outro. 400 euros já não é nada mal. Obrigada.